Jaiá, jaiá, shiva, shambu Bom, então, quem é o Thiago Namastê e por que ele veio parar aqui? Isso é uma informação minimamente irrelevante também. Eu sou um cara que, pelo menos desde os meus 12 anos de idade, sempre me dediquei bastante a uma alimentação mais saudável. Parei de tomar refrigerante, depois parei de assistir novela, depois parei de fazer novela, é verdade, se não é novela faz sentido. Aí eu fui aos poucos deixando de comer carne vermelha, só deixava a chuleta lá, que a chuleta eu não conseguia. Sempre fazia uma chula de carinha. Aí eu fui parando de comer carne vermelha, fui para a fase do frango grelhado todo dia da semana, isso eu já tinha uns 14 e 15. Aí eu virei um peixe italiano ali nos 16 e 17. Nessa época aí já não tinha mais nem soda, nem nada. Ainda já era a fase Guarapuus, que ainda é tipo... Ia para a praia, eu pedi os seis Guarapuus, assim. Mas aos poucos fui cada vez deixando minha alimentação mais próxima de uma alimentação natural, até que entrou na fase soja, que é a proteína de soja texturizada, aquele horror. Mas assim, super importante para quem está fazendo uma transição de uma alimentação que tem mais carne e tal. E aí o último dos moicanos era o salmão, que sempre que eu ia na churrascaria era aquele salmãozinho com molho de alcaparra, acho que eu não conseguia. Até que teve um dia que eu cheguei em casa, e na minha casa isso sempre existia, continua a existir, tinha um pedaço de um animal morto ali em cima, que normalmente a gente chama de carne. Mas aquilo ali me incomodou de uma forma, assim como se tivesse um cadáver ali em cima. Aí eu percebi que eu tinha virado vegetariana. Então eu digo para as pessoas assim, que vegetariano não é uma pessoa que não come carne. É uma pessoa que não tem vontade de comer carne. Se você é um vegetariano que fica lutando com a sua vontade de comer carne, cara, desculpa, você está só se enganando. Talvez fosse melhor você comer um pouco daquela carne ali para ver se aquilo realmente ainda era importante para você. E no meio da história apareceu a Elveda quando eu tinha aí uns 23, 24 anos. onde eu fui fazer um curso de culinária da arte de viver. E a Elveda. E eu vi uns trecos muito estranhos, tipo, não pode comer arroz integral no verão, hein? Como é que é? Não pode comer laranja depois da infeição. Pô, mas eu sempre faço isso e eu super bem. Como assim pão com banana não pode? E eu não, não pode com as frutas. E esse treco eu não sei não, não sei não. Mas vamos experimentar, né? O problema do Thiago Namastê é que se funcionar está valendo. Então eu fui lá vendo e realmente, depois que eu comia laranja no final da refeição, eu ficava com aquele pão fedido. Era assim, batata. Não tinha erro. E aí eu fui vendo que, com a Elveda, ainda que pelas minhas concepções do que era uma alimentação saudável, em alguns graus diferenciassem muito, né? E o arroz integral era tipo o alcumbur dessa história. Como eu vou comer arroz branco? Isso era tipo o crime do que eu vinha estudando até então. Eu até hoje não fico muito confortável em comer o arroz branco, né? Eu passei a comer mais trigo e o basmati atualmente. Porque eu ainda acho que o arroz branco é um caos, assim, é o arroz desnaturado mesmo. Aquilo faz mal. Então, é... E eu fui cada vez mais estudando a Elveda. Fiz esse curso de culinária no início de 2010. Aí, em 2010, eu tive uma grande revolução na minha vida. Em 2011, o Thiago Economista, que pouca gente hoje em dia conhece, que era o economista da UFRJ e tal, desenvolvimento sustentável, não sei o quê, virou, aos poucos, o Thiago Namastê, que foi fazer curso de maçoterapia, a Elvédica, foi fazer a formação com o Dr. Ruguê. Eu, no meio do tempo, a Canoa Namastê foi abrindo para um lado, a Canoa Economista estava lá, e cada vez mais o negócio ia ficando esticado, até que um ponto que eu percebi, cara, se eu continuar assim, eu vou cair. Aí, depois de muito e muito, muito, eu dei um passo para oficializar o Thiago Namastê. E tudo bem. Mas, cada vez mais, atendendo com a maçoterapia, atendendo com os atendimentos terapêuticos, conforme essa formação com o Guia foi andando. E, em 2012, a gente abriu esse espaço, o Eu Vida Namastê, com uma ajuda, assim, absolutamente fundamental do Chiquinho, ainda que com outras, muitas pessoas envolvidas no processo, super importantes e tal. Mas, de fato, o Chico foi o que continua sendo o anjo maior desse espaço. E aí, a gente começou a fazer cursos, começou a gravar um negócio muito louco isso aqui e tal. E, hoje em dia, a gente se dedica também bastante ao projeto das cutinhas, que é essa entrega de alimentação vegetariana no Rio de Janeiro. e, então, na nossa terceira, quarta edição dos cursos de gastronomia, tá? O propósito desse curso, basicamente, é mostrar que eu, uma pessoa que não sei cozinhar, assim, de uma forma muito alta, consigo fazer uma comida que eu me viro bem, de uma forma simples, acessível e inteligente, tá? E essa é a parte mais importante pra mim, inteligente. O Dr. Ruguet, que é o nosso mestre e, em muitos gerais, inspiração também, na parte de Ayurveda, ele fala o seguinte, se você é inteligente, esperto e conhece o Ayurveda, aí ele fala um monte de coisas. Porque não abaixa você ser inteligente e esperto, você precisa conhecer o Ayurveda. Porque, senão, você, de Constituição, Peter vai continuar querendo comer arroz integral, porque você viu que era a dieta dos japoneses e que aquilo fazia super bem pra mim de viver em 100 anos, ser aqueles velhinhos que ficavam fazendo taxis no parque, sem problema, e você vê que aquilo dali não é verdade pra você, necessariamente, tá? Então, hoje, a gente vai ter uma alimentação, basicamente, voltada pro verão carioca. Ou seja, basicamente, como eu como hoje em dia. Por que eu como dessa forma? Porque eu vejo que é a forma onde eu consigo conciliar muitas coisas que o Ayurveda diz pra fazer, de uma forma que eu consigo comprar as coisas e elas terem, e dar tempo de preparar, ok? Então, por exemplo, hoje a gente vai ter o laço de açaí. Você pode procurar isso em qualquer receita, de qualquer lugar que você não vai encontrar. Isso é um desenvolvimento do laboratório Namastê, que, basicamente, sou eu e a margarida. A margarida é a minha babá, que, tipo, fica super cuidando de mim, de uma maneira, assim, inacreditável. E tem um mamão pra cozinha, que qualquer coisa que ela põe em mamão fica maravilhosa. Então, esse laço Namastê e a tapioca Namastê também são muito mais desenvolvimentos do Thiago, mais da margarida. E vai ter uma alimentação, um almoço que seja simples de fazer. Agora deve ser mais ou menos umas quase 11 da manhã. A gente vai entrar mais na parte da cozinha muito em breve, porque já deu aquele tempo, meia hora, das coisas ficarem boiando e nadando. e falar um pouco também sobre a maçala pita, tá? Originalmente, a nossa intenção era fazer a maçala aqui hoje. Não deu. Ontem foi feriado. E aí a gente vai apresentar ela com as propriedades e dizer como é que faz. Que não é nenhum grande mistério. Tem algumas dicas aqui e ali. Tem que brincar com o liquidificador, mas, de resto, não dá pra fazer em casa, não é boa. Tá? Então, no Ayurveda, existem dois aspectos fundamentais. Quem é você, aonde você está morando, em que época do ano está, isso é um aspecto, ok? Que é a sua constituição. O outro aspecto é como é que você vai fazer para as ervas e salvar a tua vida. Bom, é basicamente simples assim, assim. Não precisa muito mais do que isso. Então, só o que eu apoiro o físico, na verdade, o tônico que a gente bebeu era um combinado de ervas. Então, a gente estava tomando o tônico verão, que basicamente tem chatávare, que é uma das ervas que te deixa mais doces da face da terra. Ou seja, vem o calor, deixando teu pita mega agravado, tua cabeça queimando, vem o chatávare e você fica assim. Que bom. Eu não estou pé da vida com o calor da região. Então, o tônico verão é um combinado de ervas. Hoje a gente não vai falar muito sobre quais são os princípios que tornam uma mistura de ervas num tônico. Isso é super importante. A gente vai deixar para o curso de psicologia védica com a parte de ervas. Dentro do Ayurveda e do Yoga, você só faz isso direito se você conhece ervas. Tem um livro do David Frony, que é Yoga of Horus, que é o Yoga das Ervas, mais ou menos. Isso, eventualmente, está sendo traduzido em português. que ele fala assim, cara, essa história de alimentação, não me fala assim, né? Porque, tipo, todo mundo pode dizer assim, mas é basicamente a ideia assim. Se você acha que você faz Ayurveda com alimentação, você não tem ideia do que você está fazendo aí. Espera você começar a estudar ervas. Aí você vai entender, mais ou menos, como é que é a forma de uma banda toque. Porque, basicamente, o Ayurveda é para fazer com que esse corpo físico esteja mais ou menos densamente saudável, em um certo sentido. Mas a estrutura funcional, se aquela glândula está secretando o hormônio tal, ou não, não sei o que e tal, quem resolve isso é erva. A alimentação não resolve isso. Então, as ervas são super alimentos. Uma quantidade muito pequenininha faz um efeito muito grande. E dentro da gastronomia, a maçala é essa parte de ervas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a maçala pita agora. E depois a gente vai para a cozinha e começa a comer. Porque já está quase, pelo menos no horário solar, vai chegar às 10 da manhã, o horário pita começa a secretar o gasto no estômago da galera. E você começa a ver o pessoal começando a se mexer. Já não começa a ficar mais quietinho, porque tem muito pita ali, bombando dentro. Ok? Foi? Ótimo. Vai ralar o coco para fazer cocada. Vai ralar o coco para fazer cocada. Fazer cocada.